Fui dar uma limpada nele, tava um pouquinho sujo né Fui limpar um lencinho de recida né Fui limpar ele todo dia com água e sabão Essa minha figura aqui, dia 20... É, 6 meses mesmo Fazer já 10 anos que tenho ela Já me viu, é antiga É uma... Recebida em Rio Series, tá Ela... Foi lançada na época do Ultimate Spider-Man, tá É... O uniforme dela é um uniforme clássico, né, de Peter Parker E... Esse... Sabe, né A história dele, né Ele... Eu tô querendo... Eu vou... É o... O da Marvel Nerds Não escreveu aqui O... Amado é... Cinza E também é um... É... Eu tava nessa versão Mais eu digo... Mais aí, recentemente Pela Marvel Olympis Teve uma versão, né Recentemente... Uma versão... Meio anullim. Com mais articulações, né Esse aqui é o meu Não há minha perna, então É... Quando eu mostrar as articulações, eu vou, é, aqui, né, as articulações antigas da, ainda que o meu tem uma articulação, uma articulação que os, que os atuais eu não tenho, tá? É, aberto, 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 aberto. Vamos mostrar aqui, ele, vocês podem ver, né, que tem um, eu, vocês podem ver, né, que tem um pouco de, tem um peito, né, que até tem, quando é a época que eu tava, foi eu, quando eu costumo usar uma, quando é, meio que, mostrei que ele tava sendo, pelo subionte, né, pelo Venom, então, você vê aqui, então, Alguns detalhes Vamos ver as costas Deixa eu ver Dá uma pintada da aninha, né Eu acho que, ah Também, também, velho, né, recentemente Temos um novo, novo do Andy, né, esse do Andy novo que lançou E tem um V no novo, né, tem um V no último, aqui em breve, também eu vou fazer um vídeo É, 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 ele, né, aberto, né, que, ah, ele, aberto, né, aqui, ah, ele, aberto, né, muito nesse azul Ah, ele vem com uma mão, né, uma mão com, adiantei aí, uma mão Pra você colocar uma coisa, né, pra você colocar alguma coisa, né, às vezes eu coloco escudo do Capitão América, pra fazer referência a cena do filme do Guerra Civil E aí, um, vai ser legal, um, agradecer, ah, me deu uma galera aqui que customiza, né, com uma rede extra Nicole, eu já vi uma pessoa, não sei se foi o nome de ferro que eu tinha Tinha um cara que eu vi que tinha uma rede extra Uma rede, tinha uma rede de Hot Toys, Coco Vamos falar de articulação, ó, articulação, tá, ele vai ter, ó, cabeça, tá, ele vai ter, a cabeça, ele vai ter, ele vai um pouquinho aqui pra cima, baixo, e do lado pro outro, ele vai mexer tudo É, baixo, gia, completo, não vai ter dificuldade Como eu comentei, o baixo não vai ter abertura, né Aqui, se vocês verem, o topo batalha, né, que eu já mostrei Aqui, e o baixo também vai ter dois tags da Gavado já reviu Eles vão ter uma abertura, então Mesmo assim, tentar vai quebrar ele Isso é até legal, ó, fazer a... aquele movimento, aquela cena, né, do Domi Magui Perna Perna, ele dá um chute, tá Perna extensa de articulação aqui, ó A frente e pra trás Aqui é uma coisa legal, boa, né Esse cubo aqui vai ser reutilizado O Electro, né, o Electro, ele tinha um Electro E... e uma articulação que só vi no homem, né, é o pé Vai mexer o pé Bota, né O único que eu mais vi essa articulação Nessa coleção Então Então Foi Então é isso Vamos fazer uma cuboaçãozinha básica Uma outra figura, não Uma figura de diversitivos, tá Uma outra meia E a coleção Já esse abertura Nos braços Então vou ligar a cena Tão na guarda Olha A diferença de tamanho De 30 centímetros Na figura de Eu acho que ela tem até menos Que de Image Next Tamanho do pé Fechando É Acho que ela tem uns 4 Já veio a coleção Returada Tão desganada Deixa Tão 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 Tão